Sandra Annenberg, conhecida por seus 16 anos como âncora do jornal Hoje na Globo, revelou que enfrentou desafios significativos após deixar o cargo em setembro de 2019. Ela compartilhou em um podcast que logo após sair do jornal Hoje, enfrentou uma série de sintomas, incluindo taquicardia por volta do meio-dia, que a levou a procurar ajuda psiquiátrica. O diagnóstico foi uma síndrome de abstinência de adrenalina, resultado da adaptação a uma nova rotina de trabalho menos intensa. A transição para uma vida fora do jornalismo de notícias foi gradual, e Sandra Annenberg também retomou sua carreira como atriz, emprestando sua voz para uma peça infantil e atuando ao lado de seu marido, o jornalista Ernesto Paglia. Ela compartilhou que com o tempo, seu corpo se adaptou a essa nova fase e a produção de hormônios voltou ao equilíbrio. Essa revelação destaca os desafios enfrentados por jornalistas de renome ao deixar uma posição de destaque e como a adaptação a uma nova rotina pode afetar a saúde, física e mental. Sandra Annenberg encontrou maneiras de superar esses desafios, explorando seu talento na atuação e ajustando-se a uma vida diferente da que estava acostumada durante décadas como âncora de notícias. Seja inscrito no canal para não perder nenhuma atualização. Aqui no canal você terá dezenas de notícias todos os dias. Com certeza nenhuma notícia nova vai pegar você de surpresa. Se inscreva no canal agora, não deixe para depois. Ah! E aproveita e já deixa seu like no vídeo.